I want to raise your spirits, I want to see you smile, no that means I'll have to leave No that means I'll have to leave Estamos hoje aqui no Hotel De Ville, no lançamento da Expo Agas 2023 Vai ser provavelmente uma das maiores Expo Agas dessa última década Temos a honra e o prazer aqui de receber aqui o Nilmar Machado, que é diretor A Camila Oliveira, que é diretora E o Marcelo Luciano, que é o gerente comercial da Temperali Nilmar, a emoção hoje de vocês estarem mais uma vez aqui já reforçando a presença de vocês Marcando a presença de vocês na Expo Agas 2023 Sim, foi muito bom hoje, a gente está aqui feliz, né, de ser convidado para mais um ano de um evento Que para a nossa indústria foi maravilhoso Bom, estou aqui com a Camila, que é diretora Camila, podemos dizer que hoje aqui a presença de vocês e esse convite do presidente Convidando vocês para participar desse mundo do supermercadista É um orgulho muito grande para vocês, né? Sim, um orgulho muito grande, foi para nós, muito importante, especial ter participado da Agas 2022 Que a gente já entrou, assim, teve, assim, bastante sucesso, isso foi muito importante E agora o ano de 2023 promete ser ainda melhor E 2022 teve uma grande notícia, uma grande surpresa, que vocês foram um grande destaque da Expo Agas Iniciaram de pé direito e provavelmente no ano que vem vocês também, provavelmente serão um grande destaque Eu continuo aqui com o Marcelo, o Marcelo Luciano, que é o gerente comercial Marcelo, podemos esperar grandes vendas em 2023? Boa noite, é uma satisfação enorme participar do evento e com certeza vamos colher muitos frutos aí Vamos fazer grandes negócios aí com toda a rede supermercadista Bom, parabenizar aqui a Temperali, que a Temperali hoje já começou entrando de pé direito em 2023 Com a presença já marcante na Expo Agas 2023 Vida longa a Temperali e vida longa a Expo Agas 2023 Com a presença já marcante na Expo Agas 2023